Não posso ficar sem seu amor Uma trapaça, nada passa Minha solidão vou em busca De outro alguém para substituir Seu coração saiu pela madrugada É a mesma luarada Que enfeita, meu céu Muitas longas jornadas Que fiquei ao lado seu Esse amor que eu sempre amei Esse amor que eu sempre amei Não posso ficar sem você Não posso ficar sem seus braços Eu acho que não dá pra sobreviver Nos braços de outro alguém Se não for você Nos braços de outro alguém Se não for você Não há substituição Você mora no meu coração Não há outra substituição Você é exclusiva do meu coração Eu não posso ficar sem você Amor Não posso ficar sem você Meu coração Sofre tanto Esse é o meu pranto Não posso ficar sem você Meu amor Não posso ficar sem você Amor